Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 1 a 10 Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos E era muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus mas não conseguia Por causa da multidão pois ele era muito baixo Então correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali Quando Jesus chegou ao lugar olhou para cima e disse Zaqueu desce depressa hoje eu devo ficar na tua casa Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria Ao ver isso todos começaram a murmurar dizendo Ele foi hospedar-se na casa de um pecador Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor Senhor eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém Vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse Jesus lhe disse hoje a salvação entrou nesta casa Porque também este homem é o filho de Abraão Com efeito o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido Caríssimo irmão, caríssima irmã A salvação quer entrar na casa de nossa alma A salvação quer vir ao nosso encontro Deus toma a iniciativa Deus propõe É ele que olha para Zaqueu que está sobre uma árvore e diz Desce depressa Eu hoje quero ficar em tua casa Deus faz assim conosco Quer que nós desçamos do nosso orgulho Da nossa altivez Do nosso convencimento Das nossas vaidades Para que ele entre na casa de nossa vida O resultado Quando o Senhor entra Ele provoca uma mudança profunda em nossa vida Zaqueu sem que Jesus falasse nada Imediatamente Quis dividir os seus bens com os outros Zaqueu Sabendo que tinha roubado os outros Quer restituir quatro vezes mais aquilo que roubou Onde a salvação entra Acontece a partilha Acontece a restituição e a reparação Do mal que eventualmente tenhamos feito É palavra de vida eterna Música 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 Obrigado.